Quase 250 mil reais em espécie. Todo esse dinheiro guardado em malas de viagens estava em cofres de agências dos Correios do interior de Goiás e foi furtado por uma quadrilha especializada nessa modalidade. Os arrombamentos aconteceram em Firminópolis, Niquelândia, Santa Helena e Santa Terezinha. Todas cidades com menos de 50 mil habitantes. Segundo o delegado, os criminosos aproveitavam a falta de segurança dos locais e ainda recebiam informações dos funcionários dos Correios. O que ele nos informou é que ele, de posse de informações dada por gente de dentro do Correios, ele e seus supostos comparsas aproveitavam essa falta de segurança das cidadezinhas do interior, adentravam, arrombavam essas agências e lá dentro, utilizando ferramentas de arrombamento, conseguiam furtar o dinheiro de dentro dos cofres. Até o momento, apenas dois integrantes da quadrilha foram presos. Os irmãos Arisley e Israel Farias dos Santos já vinham sendo investigados pelo GRAER, grupo de rádio-patrulha aérea da Polícia Militar. Quando foram abordados pela equipe, Arisley apresentou um documento falso com o nome de João Fernandes da Costa Neto, nome que ele, inclusive, usou para comprar um carro de luxo. Por isso, também vai responder por falsidade ideológica. Nesse vídeo feito pelo GRAER, Israel conta detalhes de como foram os crimes. Quais foram as ações de furto à agência dos Correios que você fez? Fiz uma em Niquelândia. Quanto que foi? Eu tenho a exalma na data de uns 15 dias atrás. Qual mês? Hoje é dia 18, certo? Então foi ainda nesse mês. Hoje é dia 19. Foi em fevereiro de 2018? Isso mesmo. Beleza. Quanto que vocês subtraíram da agência? 50 mil reais. 50 mil? 80 mil. 80 mil reais? 80 mil reais. Beleza. E quem participou da ação junto com você? Costa, Tatu, o Diego e eu. Mas, segundo a polícia, a quadrilha é formada por seis integrantes. Segundo a polícia, Arisley e os comparsas dele arrombavam os cofres utilizando esses equipamentos. Aqui tem de tudo um pouco, diversos tipos de ferramentas do dia a dia usadas em construção. Olha só, tem barras de ferro que servem como alavanca, tem vários tamanhos de chave de fenda, marreta, tem esse alicate grande aqui que é bem potente, usado para arrebentar correntes, objetos de ferro e tem também essa serra elétrica hidráulica. A polícia confirma que de cada agência eles levaram cerca de 80 mil, totalizando 240 mil reais. No momento da prisão, os irmãos estavam com apenas 10 mil reais. O restante do dinheiro ainda não foi localizado. Na agência de Santa Terezinha, eles levaram apenas o colete à prova de balas e a arma do vigilante, um revólver calibre 38. Arisley tem seis passagens pela polícia e estava com três mandados de prisão em aberto, um deles pelo crime de homicídio duplamente qualificado. A polícia civil agora investiga o caso para descobrir o paradeiro dos outros criminosos. Ele confessou que agia em quadrilha e citou o nome dos comparsas dele e de todo mundo que deu essas informações para ele. Agora nós da polícia civil vamos investigar se essas informações procedem e as investigações vão continuar até desbaratar toda essa quadrilha.